Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo que é o mais querido desse canal inteiro, nunca vi desse jeito. Bora lá para vídeo de Enê! Bom gente, como eu pedi para vocês há uma semana atrás mais ou menos, porque eu estou atrasada com o vídeo de Enê, porque assim gente, eu até consigo gravar os vídeos, mas o problema é editar, eu fico muito correria e eu não consigo editar, mas hoje tem vídeo de Enê. E para você que está inscrito aqui no canal, principalmente por causa de vídeo de Enê, que eu sei que tem muitas meninas que só estão aqui por causa desses vídeos para ver quando que esse cabelinho aqui vai alisar de vez, eu vim dizer para vocês que vai ter vídeo de Enê toda quinta e domingo. Sim, domingo gente, é um dia que eu não estou mais fazendo vídeo, porque eu já estou gravando vídeo de segunda a sexta, mas como o pedido para gravar dois vídeos de Enê na semana foi unanimidade, tipo acho que só teve umas três meninas que falaram que preferiam uma vez só na semana, eu resolvi então gravar um na quinta-feira e um no domingo, tá bom? Então toda quinta e domingo tem vídeo de Enê aqui no canal. Então se você está aqui por causa desses vídeos, você já sabe os dias certos do vídeo de Enê, tá bom? Então agora eu vou falar para vocês dessa aplicação que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer a minha quinta aplicação, vocês já viram no vídeo anterior, se você não viu, clica aqui nesse card aqui que eu vou mostrar para vocês como que está meu cabelo, que ainda está muito enrolado. Tem meninas, gente, que já estão achando que eu vou alisar meu cabelo já na sexta aplicação, só que eu não vou conseguir, gente, porque o meu cabelo, eu entendo que tem meninas que tem a fibra do cabelo só com aquelas leves ondulações, então, gente, o cabelo alisa assim, ó, muito rápido. Só que infelizmente não é o meu caso, gente, o meu cabelo é muito cacheado, meu cabelo é aquele do cachinho bem fechadinho e só essas pontas aqui, ó, que já são lisas, porque já tem ENE de anos, mas a raiz do meu cabelo é muito enrolada, gente, então, eu de verdade, eu não sei daqui a quanto tempo meu cabelo vai alisar, sabe? Mas se você tem um cabelo parecido com o meu, ou menos, ou um pouquinho mais, eu acho que o meu cabelo, de todos os vídeos do YouTube que eu vi até hoje, ele é o mais enrolado que eu já vi e que está tentando alisar com ENE, porque as outras meninas que eu já assisti vídeo, todas tinham cabelo só com leves ondulações, ou o cabelo só era um pouco armado, mas era liso, ninguém tinha o cabelo cacheado mesmo. Então, se você quer saber se o ENE realmente alisa um cabelo cacheado de verdade, continue aqui no canal, porque aqui vocês vão tirar a prova dos novos se o ENE alisa ou não. Bom, gente, eu fui numa perfumaria diferente da que eu costumo ir, eu fui em outro bairro, e eu achei esses ENEs aqui, ó, da Divina Dama, ó, tá vendo? Eu comprei o em pó, que é esse daqui, que eu comprei o preto forte, porque não tinha preto azulado, acho que esse é o mais forte dessa linha da Divina Dama, não sei se eu estiver errado, vocês me corrigem, e desse aqui também é... ah, não, esse aqui... ô, desculpa, gente, falei tudo errado, ó, o ENEM em pó, ele tem o preto azulado, tá vendo? Aí eu comprei esse preto azulado, e esse é em gel também da Divina Dama, eu paguei R$6,90 e esse aqui já é o preto forte, tá vendo? Eu acho que tá dando pra vocês verem, né? Por que que eu comprei os dois? Porque eu quero testar os dois e ver a diferença. Eu nunca usei Divina Dama, vocês sabem, quem já me acompanha de vídeos de ENEs antigos, vocês sabem que eu amo o ENEM em pó, é o meu ENEM favorito, são o ENEM em pó, o da Amazônia, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem. Ele é o meu ENEM dos sonhos, foi o ENEM que eu usei há alguns anos atrás, e ele realmente tava alisando o meu cabelo muito rápido, tipo assim, foi o que eu mais vi progresso no alisamento do meu cabelo. Só que eu fui atrás dele, achei, achei, só que gente, uma caixinha com 200 gramas, tava custando R$28,00, sério gente, R$28,00. Com R$28,00 eu consigo comprar o quê? Uns 4 Rená, né? É? 6, 6, é mais ou menos aí, uns 4 ou 5 Rená, né? Dá pra fazer umas 5 aplicações de Rená, ou desse daqui também, que é R$6,90 da Divina Dama, né? Então, eu fiquei com dó de dar, né, gente? Só pra aplicar duas vezes, pagar R$28,00, por mais que ele seja muito bom e muito forte. Se na cidade de você, você achar mais barato o ENEM da Amazônia, compra, porque vale a pena, gente, de verdade, ele é muito bom. Mas daí, eu comprei esse daqui da Divina Dama, esse aqui eu paguei R$12,00, só que a parte ruim, que eu acho, é porque ele só tem 50 gramas, gente, então só vai dar pra aplicar uma vez no meu cabelo, entendeu? Se ele fosse R$12,00 mais R$10,00 pra aplicar duas vezes, tava maravilhoso, né? Porque saiu o mesmo preço. Mas assim, eu vou testar ele, e se eu gostar, se eu achar que ele alisa tanto quanto da Amazônia, eu acho que eu vou começar a comprar ele, pelo menos assim, vai, já que eu aplico duas vezes na semana, eu acho que uma vez eu vou usar o ENEM pó, e uma vez eu uso o ENEM gel, só pra não ficar tão caro, né, gente? Eu vou falando pra vocês como que eu vou fazendo, tá? Hoje, eu vou usar esse ENEM pó, e na próxima aplicação, que vai ser a sexta, que vai ser no domingo, eu vou usar esse ENEM gel, e aí eu faço uma comparação pra vocês, falo se eu vi diferença, qual que eu achei melhor e tudo mais. Ó, esse ENEM pó aqui, ele é diferente, tá, gente? Eu vou explicar pra vocês, pra quem nunca viu o ENEM pó, eu vou mostrar, ó. Na caixinha, ele vem esses dois sachês, que um é a cor, eu não sei nem qual dos dois que é, deixa eu ver. Esse é o pó descolorante, esse daqui é o que deixa a cor preta do cabelo, e esse aqui é o pó alisante. Vem bem pouquinho, tá, gente? A embalagem é desse tamanho, mas vem só até aqui, ó. É tudo enganação. Vem bem pouquinho, na verdade. Então, realmente, só dá pra uma aplicação, não dá pra aplicar mais de uma vez, não. E como você faz se ele é em pó? Você tem que misturar ele com o creme branco. Eles falam pra você usar o creme branco da Divina Dama, mas eu não tenho esse creme, eu vou usar um creme branco normal. E aí, eles falam pra você misturar duas colheres de sopa de creme branco nessa misturinha. E se ficar muito consistente, você tem que aplicar mais um pouquinho de creme branco pra ficar mais molinho e melhor pra você aplicar. Mas eu sempre gostei muito de ENEM pó, porque ele tem essa consistência mais durinha mesmo. E aí, na hora da aplicação, é mais fácil e faz menos sujeira, tá? Então, dentro da caixinha, vem essas dois coisinhas e vem uma luvinha. Isso é legal, né? Vem uma luvinha pra você poder estar aplicando. Então, a gente vai usar ele hoje. Eu vou fazer a misturinha ali e vou mostrar pra vocês como que faz essa misturinha, tá bom? E no domingo, a gente vai usar aquele outro ali pra ver também como que é. Uma coisa também que eu comprei, que eu falei pra vocês, lembra? Ah, eu queria uma luva preta, tal, de cabeleireiro, que eu acho boa. Eu achei. Comprei na Sumire. Eu não sei se aí no seu bairro tem essa perfumaria Sumire, mas onde eu fui, tinha. E ela custou R$3,90, ó. Essa luvinha aqui. Vou abrir pra vocês verem. Eu tinha uma dela, gente, eu usei muito, sabe? Até ela rasgar demora pra caramba. Ela é uma luvinha muito boa. E ela é por tamanho. Ela é PMG. E aí, eu comprei tamanho M, porque eu fiquei com medo da P ficar muito pequena na minha mão, ó. Tá vendo? É umas luvinhas mais grossas, assim. Eu gosto dessa luva aqui pra aplicar ENEM, tá? Então, eu comprei essa luvinha, comprei esse ENEM. E agora, a gente vai aplicar ENEM no cabelo. Outra coisa que eu já vou falar aqui. Teve algumas meninas, foi poucas, mas vou ressaltar aqui no vídeo. Desculpa, tá falando muito, gente, mas tem que explicar. Tem umas meninas que ficaram, Ai, mas você não mostrou a aplicação. Gente, não tem segredo na aplicação. O vídeo já tá muito longo. Por quê? Porque eu sempre tenho que tá explicando qual ENEM que eu tô usando. Eu sempre tô mostrando também uma hidratação pra vocês. Então, o vídeo já tá um pouco extenso. Então, gente, não tem segredo. Ó, eu divido meu cabelo aqui no meio. Depois, assim, em quatro partes. E vou aplicando ENEM. Passo o pincel, passo o pente e passo uma escova. Aquela escova de fazer escova? É só isso, gente. Tem vários vídeos meus aqui no canal que eu mostro a aplicação passo a passo. E é a mesma aplicação. Eu não faço nada de diferente. Depois que eu terminar a aplicação, eu coloco uma sacolinha de supermercado no meu cabelo pra abafar. E coloco uma touca e deixo agir de uma a duas horas. É isso. Por isso que eu não mostro a aplicação do ENEM lá passo a passo. Porque não tem necessidade, tá bom, gente? Então, é isso. Agora eu vou fazer essa misturinha. Vou mostrar pra vocês como que faz essa misturinha do ENEM pó. Vou aplicar no meu cabelo. E depois, quando eu lavar, eu venho aqui mostrar o resultado lavado pra vocês. E as minhas considerações. E venho também mostrar pra vocês a hidratação que eu vou fazer hoje, tá bom? Então, fica ligadinho que eu já volto. Bom, gente. Então, bora começar a aplicação. Ah, fazer o produto, ó. Tapo de plástico. Tem que ser de plástico. Colher também de plástico. Não pode ser nada de metal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você vai pegar os dois envelopinhos. A luvinha a gente guarda, porque a gente não vai usar, né? E vamos começar. Primeira coisa, você vai colocar o conteúdo no recipiente. Eu vou colocar tudo, tá, gente? Porque eu tô no processo de alisamento. Então, vocês sabem que o negócio aqui tá feio, né? Mas, você tem que ver o seu cabelo aí. E você sabe a quantidade que você usa, né? Eu, com certeza, vou usar tudo. Tô fazendo sujeira. E agora, vamos colocar o outro. Ai, gente, é bem cheiroso. Ai, deixou eu ir falando pra vocês algumas coisas que eu vi aqui na embalagem que eu esqueci de falar. Porque o vídeo já tá enorme, gente. Mas, fazer o quê, né? Vocês querem ver? Então, eu vou mostrar. É, aqui na embalagem tá falando que ele não precisa aquecer, porque tem o Enem em pó que você precisa aquecer. E ele também fala que não tem cheiro de Enem. Ele fala bem claramente aqui que não tem cheiro de Enem. E ele aqui tem uma parte aqui, ó, que tá escrito dicas. Nessa parte de dicas, ele fala, ó, que é bom você deixar o cabelo pelo menos três dias sem lavar antes de aplicar. E também, se você não quer que ele fique com uma cor tão preta, porque, gente, isso aqui tinge mesmo, sério. Enem em pó tinge muito. Meu cabelo ficou muito, muito, muito preto com Enem em pó, de verdade. Ele mancha, tá, gente? Ele mancha a orelha, ele mancha a testa. Então, eles dão uma dica também pra você passar um creminho, assim, de pele nessa região da testa, da orelha, pra você não ficar com a pele manchada, porque é bem forte mesmo esse Enem em pó. Então, você já vê como é diferente? Esse Enem, por ele ser muito forte, ele já fala pra você ficar sem lavar o cabelo pelo menos três dias. E outra curiosidade que eu achei muito bacana nele é que ele fala aqui, ó, frequência de uso. Na primeira fase, você tem que aplicar uma vez por semana. De quatro a oito semanas. Você só aplica uma vez na semana. E após esse período, você vai aplicar somente na raiz de quinze em quinze dias. Quando eu falava pra vocês que o Enem em pó, ele é, sim, mais forte e ele alisa mais rápido, eu concordo. Porque, sério, gente, teve uma vez, eu usava o Enem da Amazônia. Aí, o que eu fiz? Eu fui inventar de passar duas vezes na semana pra alisar mais rápido. Deu ferida na minha cabeça, gente. Sério, me deu uma feridinha na cabeça. Alisou mais, alisou. Só que deu um machucado na minha cabeça. Então, siga as instruções do fabricante, gente. Se ele fala que só pode aplicar uma vez na semana, porque é muito forte, pra você usar com o cabelo sujo, vai nas indicações dele. Que nem, ó, hoje meu cabelo tá sujo. Eu fiz chapinha nele no domingo. Hoje já é quinta, né? E eu tô aplicando aqui, ó. É tempo real, tá, gente? Eu tô aplicando, já vou editar e vou postar pra vocês. Então, siga as instruções. E, gente, é sério. Eu acredito muito que Enem em pó é bem melhor. Então, agora vamos colocar o creme. Gente, é um creme branco, tá? Não tem especificação, sem nutrição, blá, 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 tá? Só tem que ser branco. Sendo branco, tá tudo certo. Eu vou usar esse daqui, ó, que é o da Suri Argan Óleo, que eu já mostrei pra vocês. Tem resenha aqui no canal pra quem quiser ver, tá? E eu vou pegar, ó, duas colheres. Mas eu acho que vai ter que ser mais, tá? Mas vamos ver. Mexe devagar pra não fazer bagunça. Nossa, gente, esse creme é muito cheiroso. Meu Deus do céu. Parece um perfume no cabelo. Ó, gente, como vocês podem ver, ó, duas colheres de creme foi realmente o suficiente. Porque essa minha colher é pequenininha, tá? Então, eu tenho que colocar quatro. Ó, eu derrubando o Enem. Ó, e vocês podem ver que o Enem em pó, ele não é preto. Ele fica assim, meio marrom. Engraçado, né? Ó, mas é isso, tá? Essa é a consistência que ele tem que ficar. E agora eu vou lá. Vou aplicar o Enem no meu cabelo. Vou deixar, tipo, duas horas. Não vou mostrar a aplicação, porque esse vídeo já tá enorme, tá? Mas é como eu falei. Se você quiser ver minhas aplicações de Enem, eu vou deixar uns vídeos linkados aqui pra vocês irem lá ver. E daqui a duas horas eu volto com o resultado pra vocês. E desculpa o barulho, tem obra do lado da minha casa. Já volto. Bom, meninas, vim trazer o resultado pra vocês. Eu pensei um pouco. Eu ia escovar e pranchar o meu cabelo pra trazer o resultado pra vocês. Só que eu pensei assim, cara, se eu tô no processo de alisamento, não tem muita lógica que eu vim trazer o cabelo escovado. Eu tenho que trazer o cabelo na real e mostrar se ele tá alisando, se não tá. Me fala aqui nos comentários o que vocês querem. Se vocês querem que realmente eu sempre traga assim, ó, o molhado mesmo. Acabei de sair do banho pra vocês verem na real se tá alisando. Ou se vocês preferem ver ele finalizado, tá? Quero ver aqui a opinião de todo mundo. Gente, o que eu posso dizer? Amei, amei, amei. Toda vez que eu uso Enem pó, eu lembro por que que eu gostava tanto de usar Enem pó. Gente, não tem cheiro de Enem. Como você cola com creme pra poder fazer a misturinha, o cheiro do creme fica no seu cabelo, entendeu? É incrível. A aplicação é muito fácil, não faz sujeira, porque fica tipo um creme de cabelo mesmo. Então é como se você estivesse passando um creme no cabelo, sabe? Não faz sujeira, sujeira é bem pouquinha. O que eu posso dizer também? Sem cheiro, sem sujeira, alisamento muito bom. Porque eu... Gente, olha... Tomara que deixe dando pra vocês verem, ó. A raiz, gente, assiste o meu primeiro vídeo de volta ao Enem e olha a altura que tá o meu cabelo e a minha raiz. Olha isso, gente. Espero que esteja dando pra ver, porque eu não sei se tá mostrando certo. Mas, gente, olha isso. O volume já tá zero. Quem tem cabelo enrolado e começa a usar Enem vai me entender. Quem não tem, não vai entender, talvez. Mas o que que acontece? O Enem, ele é progressivo. Então o que que acontece? O primeiro passo dele é começar a desmanchar os seus cachos e tirar o volume. Depois, deixar o seu cabelo só com anelações, tipo, só com umas ondinhas de leve. E aí sim, ele alisa, entendeu? Então eu já tô nesse processo de que o que acontece? O Enem já tirou o volume do meu cabelo e ele já tá desmanchando os cachos, ó. Olha como os cachos já tão bem menores, gente, ó. Antes, no outro vídeo mesmo, se você perceber, eu tava com os cachinhos bem fechadinhos. E olha como os cachos já estão bem mais abertos, ó. Tá bem mais aberto. Eu vou virar um pouco de costas pra vocês conseguirem ver o volume que já tá mara. Ó, gente. Espero que esteja dando pra ver. Tá vendo? Ó. Não se preocupem com as minhas pontas. Eu sei que muita gente vai falar, meu Deus, mas as pontas tão muito finas. Não estão, gente. É porque molhado, o cabelo fica mais fino mesmo. E o meu cabelo, ele é fino, gente. Eu não tenho cabelo grosso. Ele parece ser mais cabelo porque aqui está enrolado. Mas o meu cabelo é bem fino. E as minhas pontas, ó, já são lisas, tá? Essas pontas aqui já é lisa. Miliano, eu já cortei, mas o Enem desce, né? Então, a ponta já é lisa. Nem pra ser o cabelo inteiro, né, gente? Mas, fé em Deus, em breve teremos todo esse cabelo liso aqui. Mas, então, gente, eu amei o Enem pó. Ele é maravilhoso. Se você tiver condições de comprar aí na sua cidade, compra. Porque vale muito a pena, tá bom? Então, é isso. Se você gosta dos meus vídeos de Enem, dá um like pra mim. Se inscreva no canal e me fala aqui nos comentários o que vocês estão achando. O que vocês querem ver de diferente e tal. Eu estou pensando no próximo vídeo de Enem mostrar pra vocês o meu cronograma capilar e os cremes que eu estou usando. Se interessar pra vocês, vocês colocam aqui nos comentários que eu trago pra vocês também, tá? A hidratação que eu usei hoje foi aquela mesmo da Suri. Eu não gravei pra vocês porque eu já tenho ela gravada aqui. Eu vou deixar os links aqui pra vocês também conferirem. Caso vocês queiram ver aquela hidratação que é muito boa e o cabelo fica muito cheiroso com ela, tá bom? Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus. Até domingo no próximo vídeo de Enem, se você só assiste vídeo de Enem. Agora, se você gosta de acompanhar meus vídeos, até amanhã que tem vídeo novo. Tchau! Tchau!